Tete, o povo está há tanto tempo sem tomar banho na salgadeira, que a pele está salgada. Zé, é uma questão de visão. Você na Secretaria do Meio Ambiente e eu no Turismo. Entendemos bem, Iguaçu. Somos do PMDB. A salgadeira tem que ser contemplativa. Chega de farofeira, de cachaceira. Chega de coisa bagunçada por lá. Cuidado! O Ministério Público e a Justiça e o Prefeito Mauro Mendes estão querendo jogar você no portão do inferno. Quero ver. O PMDB é quem manda. Temos mais dois anos de mandato. Eu tenho as costas quentes. Quem? O Simval e o Bezerra. E a obra da salgadeira não vai liberar para o povo tomar banho? Agora não dá. É época de chuva. E a obra da salgadeira não vai liberar para o povo tomar banho na salgadeira não vai liberar para o povo tomar banho na salgadeira não vai liberar para o povo tomar banho.